E dessa vez vamos falar sobre um tema que está afligindo grande parte da população brasileira. Tô com uma estatística aqui que foi divulgada em agosto, mostrando que 72,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o recorde histórico desde que esse levantamento começou a ser feito em 2010. Então a estatística, se eu não me engano, é do próprio Banco Central. E já era ruim, tá pior agora. Falando um pouco mais das estatísticas que eu separei aqui, além desse endividamento de mais de 70% das famílias, a gente já tem 25,6% das famílias inadimplentes, ou seja, já tem dívidas e não conseguem pagar. E esse pessoal endividado, 83% tem dívidas no cartão de crédito. Jesus, chega da cala frio. Exatamente, é o mais alto. Mas pra começar, eu queria que você dividisse um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já, muito quebrado. Quebrado não, muito. Muito quebrado. Quebrado é eufemismo. É que quando a gente quebra, a gente capricha, né? É, capricha. Já que vamos quebrar, vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a história. É o CVO, né? Vamos quebrar. Mas vamos quebrar de bonito. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito pra gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, McDonald's, no dia 1, que era o dia que caia o salário do meu pai. Todos os outros 30, 29 dias, era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito pra botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de Kixute, entendeu? Éramos três irmãos, só uns três irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era... Ah, vai ali, pega R$50 com o teu tio, pega R$100 com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, ah, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente pra jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava R$450 e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era R$280, eu ganhava R$450. Como é que eu vou fazer isso? Qual era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já tava ganhando meus R$450. Eu fui trabalhar num estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, ah, eu queria trabalhar pra vocês de graça, eu tinha 15 anos. Eu queria ficar enrolando o cabo aí, mas o que eu queria? Ficar aprendendo. Trabalho infantil, não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então, eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando o cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já tava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto é que custou isso? Eu já tava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetia o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, sim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro no dia que eu ganhei 5 mil reais, foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção musical que a gente fez. Aí eu liguei pra todos os meus amigos, vamos sair pra comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem pra comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que ia pagar pra todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida e no final ele fala, deu 100 reais pra cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano. O cara é bilionário. 100 reais pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Até que... Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar pros outros. Porque quando eu conheci a Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música. Só que a vida de música era muito instável. Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou o maior nisso aqui. Aí, com 19 pra 20 anos, eu percebi o seguinte. Cara, eu não vou ser o melhor músico. Tinha muita gente melhor do que eu. Eu não vou ser o melhor técnico de gravação. Não dá. Mesmo que eu estude nas melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores. Pô, eram os maiores do Brasil. Arthur Maia no baixo. Os caras, assim, muito famosos. Qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando, assim, de Fiat Uno toda arrebentada. Os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E aí eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for... Eu não vou ganhar muito dinheiro. Até aí que eu vou. Ali eu decidi... Eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu quero ser, eu vou ser. Eu digo que clichê é clichê por um motivo. É porque funciona. É porque funciona, exatamente. Na verdade, cristalizada é pela ação do tempo. E eu fui pra vendas. Meu pai me chamou pra trabalhar, na época, com um empréstimo, aquele negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o que, pra militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso. Ele falou, tchau, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai pra ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante pra mim. Era meio... Ele tava na reserva já, nessa época? Ele tava, não. Ele saía do quartel e ia pra lá. Durante o dia, ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não tava casada ainda. Ela cuidava do escritório. E meu pai chegava depois do quartel, umas quatro e meia da tarde, porque o quartel era bem próximo ao escritório. E a gente ficava lá até a noite, fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante pra mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o que. Encontrava um monte de amigos e falava assim, caramba, o Tiago tá panfletando ali. Fala panfletador! E aí eu falei, se não é pra mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí, eu gostava muito de viagem, entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens. E, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês, eu virei o maior vendedor do negócio. O cara já me chamou pra trabalhar. Ele falou, cara, vem trabalhar. E eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí, quando eu liguei pra Janine, falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando três mil reais. Tô rico! Vamos casar! Você tem que arrumar uma coisa pra gastar. Escolhe onde você quer morar. Bota aquele meme da Carina Ferraz aqui. Eu sou rica! Eu sou rica! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí, começamos a organizar tudo pra casar. Mas, pra entender, nessa fase você tava endividado ou não? Não, calma. Tá chegando, tá chegando. Não, sempre tive endividado. Tá chegando. Tá chegando. Só o normal. Você se endividava todo mês. Nessa época, eu era aquele endividado apertado. Tipo assim, de dever pouco. Caramba, comprei o tênis de um amigo aqui. Tô faltando aquela... Isso me lembra a família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim. É, eu sempre fui apertado. Nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando. Sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso. Porque o problema é o seguinte. A gente tinha uma vida de classe média baixa. Mas porque meu pai era comandante dos Fuseleiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então, todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Queixute. Então, o grau comparativo foi muito destruidor pras nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal. Por causa da comparação. Porque, recentemente, eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho. E todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem uma. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível.